Te Falo Tanta Coisa Enquanto tento segurar a lágrima Que insiste em cair Entro no meu carro, abro o vidro e antes de ir embora Eu te digo, olha que ainda vou te esquecer Escreve aí Chego em casa, dou de cara com a sua foto Uma ducha e um vídeo pra acalmar E eu penso, vou partir pra outra logo Mas quem é que eu tô tentando enganar? Mas quem é que eu tô tentando enganar? É só você fazer assim Que eu volto É só você fazer assim Que eu volto É que eu te amo e falo na sua cara Se tirar você de mim não sobra nada O teu sorriso me desmonta inteiro Até num simples estalar de dedos Talvez você tenha deixado eu ir Pra ter o gosto de me ver aqui Fraco demais para continuar Juntando forças Juntando forças pra poder falar Que eu volto Que eu volto Que eu volto Chego em casa Chego em casa, dou de cara com a sua foto Uma ducha e um vídeo pra acalmar E eu penso, vou partir pra outra logo Mas quem é que eu tô tentando enganar? Mas quem é que eu tô tentando enganar? É só você fazer assim Que eu volto É só você fazer assim Que eu volto Que eu volto É que eu te amo É que eu te amo e falo na sua cara Se tirar você de mim não sobra nada O teu sorriso me desmonta inteiro Até num simples estalar de dedos Talvez você tenha deixado eu ir Pra ter o gosto de me ver aqui Fraco demais para continuar Juntando forças pra poder falar Que eu volto Que eu volto é só Você sorrir Que eu volto é só Fazer assim Que eu volto